Cyberpunk 2077 está quase lançando, ele vai chegar dia 10 de dezembro e é claro que o neguinho aqui vai cobrir tudo do Cyberpunk pra vocês, rapaziada. Eu já separei o meu e a CD Projekt já falou que não vai ter mais adiamentos, agora não tem erro, ele vai chegar sim, tá confirmado. E nesse vídeo nós vamos falar das três classes que possuem aí no Cyberpunk 2077. Pra quem não sabe, o jogo é sim um RPG, tem muita gente que não sabe ainda, então vai ter algumas classes que você vai ter que entender pra escolher a sua classe. Não quer dizer que você vai ter que continuar com aquela classe até o final do jogo, tá rapaziada. A CD Projekt já falou que vamos poder mesclar as classes, ou seja, se você pegar uma classe tipo solo e Netrunner, você vai poder usar uma habilidade de um com a habilidade de outra e assim formar aquela imersão. No Cyberpunk 2077 vamos ter três classes, solo, tech e Netrunner. Neste vídeo eu vou explicar cada uma dessas pra vocês de forma bem resumida, tá galera? Pra vocês entenderem e depois talvez eu faça um vídeo explicando cada uma dessas mais detalhada. Mas esse vídeo aqui é mais um resumo só pra galera que ainda não entende ficar antenado no que que vai seguir, qual que vai ser seu foco, qual classe, qual o objetivo e qual habilidade, qual classe você vai escolher. A primeira classe que vamos falar é a solo, cara. Ela, o nome já diz, é solo, é porradeira. Ela vai ser uma classe que você vai ter várias habilidades com armas, você vai poder tancar, cara. Praticamente tancar os adversários, assim, ignorando todo o stealth que tem que ter alguma missão e sair descendo a porrada em todo mundo. No Cyberpunk 2077 vai ter várias armas, vai ter várias armas brancas como katana, muitas coisas que você vai poder usar. E eu sei que muita gente vai escolher a classe solo, muita gente vai aumentar essa habilidade porque às vezes vai ter alguma missão que não vai ter como você passar na stealth. E você vai ter que tacar o louco e sair batendo em todo mundo. E é claro que a classe solo, as habilidades da classe solo vai sair por cima nessa aí. Então se você é alguém que não quer jogar na stealth, não tem paciência, escolhe a classe solo, velho. Que ela vai ser a porradeira, aquela classe que você gosta. Agora vamos falar de Netrunner. É praticamente a classe dos hackers. Ali vai ter habilidades que você pode hackear tanto uma câmera, quanto um inimigo, quanto um robô. Pra poder usar a seu favor e assim passar a missão toda na stealth. Ou se você também quiser hackear uma pessoa e causar uma distração enquanto ela briga, você passa por ali, você apaga a luz e sai andando. Porque nem toda missão do Cyberpunk, rapaziada, vai ser matar todo mundo. Às vezes vai ter uma missão que você vai poder só andar ali na stealth e já passar ela. E é claro que o Netrunner vai sair na frente se você tiver habilidades aí dessa classe. Se você tiver nessa classe, você vai sair ali na frente sem precisar machucar ninguém. Ou talvez matar todo mundo na calada, né? Então por isso que eu acho que Netrunner é uma classe muito massa, velho. Ela é a minha favorita, eu amo fazer estratégias pra passar dos inimigos. Então eu vou sim aumentar habilidades dela, vou tentar seguir com ela. Eu acho muito massa, cara. Você passar por todo mundo e ninguém te vê. Então se você quer passar a fase na stealth, se você quer trabalhar mais um pouquinho a cabeça pra passar uma missão ali, diferente do solo que vai descer a porrada em todo mundo. Se você quer passar ali de boa, na maciota, na stealth, matar todo mundo na calada, eu tenho certeza que Netrunner vai ser a classe essencial pra você. E por último vamos falar aqui da classe tech. Não temos muitas informações sobre a classe tech, mas é praticamente os engenheiros ali do Cyberpunk 2077. O que eu imagino que vai ser essa classe, que vai ser uma classe que a gente constrói robôs e consegue usar a seu favor. Um exemplo, o Netrunner, ele consegue hackear um robô, mas ele não consegue criar um robô. Aí que vem a classe tech. Então eu acho que essa vai ser a diferença, mas essa é a minha opinião, tá? Eu acho uma classe muito massa ali também, talvez você tenha alguns equipamentos no bolso. Já pensou você criar tipo um boomerang, tipo Batman, cara? Você chega ali pra enfrentar todo mundo e já joga uma fumaça e já sai batendo todo mundo. Ou você já joga uma bomba de brilho, porque é um engenheiro, velho. O engenheiro faz qualquer coisa. O engenheiro faz um drone, faz uma aranha. Então essa classe tech vai ser praticamente a classe que você vai poder criar suas coisas e poder usar. É assim que eu imagino. Eu acho que é assim, desse jeito que vai ser, velho. Também uma classe muito interessante. Com certeza, mesclar um tech com o Netrunner vai ficar muito bom. Eu tenho certeza. Então é uma classe super boa. Com certeza vai ter atributos e habilidades aí que você vai querer aumentar. Então, tech é praticamente isso. O engenheiro do Cyberpunk 2077. E é praticamente isso, galera. Por enquanto, só temos essas três classes. Claro que, como eu já disse, durante o jogo pode ser que a gente libera mais classes. Pode ser que apareça inimigos de outras classes. Pode ser que apareça NPCs de outras classes. Mas, por enquanto, a gente não sabe ainda. Então, e você, cara? Escolheu qual classe? Qual classe você vai querer seguir mais? Qual classe você vai aumentar mais o atributo? Comenta aqui embaixo, cara. Qual classe você se identifica mais? Eu sou o Netrunner, mas eu quero saber da sua. Galera, se você apoia o Cyberpunk aqui no canal, deixa seu like. Sempre eu vou trazer novidades aqui pra vocês do Cyberpunk. Então, deixa seu like e se inscreva, cara. Pra você não perder nada do mundo do Cyberpunk. Com notícias como essa, bem rapidinha e top pra você. Abraço do nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui!